Quem disse que o combate à fome, à miséria, o socorro aos agricultores, às pequenas e micas empresas, não pode ser uma prioridade absoluta de um governo? Quem disse que um trabalhador metalúrgico não poderia ser presidente da República? E quem disse que um homem que veio do interior, do Cabo da Enxada, não pode ser governador do Estado do Rio Grande do Sul? Eu sou Edgar Preto, e com a tua ajuda e do Lula, o tempo da esperança, das oportunidades, voltará. É palavra de Gaúcho. É palavra de Gaúcho.